Mas afinal, quem que vai receber o benefício de 600 reais e como que vai ser distribuído esse dinheiro aí? Bom pessoal, já estamos todos sabendo que as pessoas vão receber 600 reais durante 3 meses, principalmente em trabalhadores autônomos e informais. O objetivo é ajudar essas pessoas durante essa crise que a gente vive aqui no Brasil. Vale dizer pessoal, vale lembrar que as pessoas vão receber 600 reais, mas o valor pode chegar a 1.200 reais por família no caso de mães que sustentem as suas famílias sozinhas. Então vamos ver primeiro os requisitos para poder receber esse auxílio aí. Primeiro tem que ter mais de 18 anos, não pode ter emprego formal em regime CLT ou como servidor público, não receber benefícios como aposentadoria, seguro-desemprego ou programas de transferência de renda do governo, com exceção do Bolsa Família. Tem também que ter renda familiar mensal por membro da família de até meio salário mínimo, ou seja, 522 reais e 50 centavos, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, que dá um valor de 3.135 reais. E também em 2018 não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. E os candidatos ainda devem cumprir as seguintes exigências que aparecem aí no seu vídeo. Prestar serviço como microempreendedor individual, contribuir para a Previdência Social individualmente ou de forma facultativa, ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o famoso Cad Único, até 20 de março, que é a partir dessa data em que trabalhadores não inscritos poderão fazer uma autodeclaração via plataforma digital, e ter cumprido o requisito de renda média até o dia 20 de março. Sendo assim, pessoal, será permitido que até duas pessoas de uma mesma família acumulem benefício, seja o auxílio emergencial e o Bolsa Família. E também tem que dizer uma coisa antes de finalizar esse vídeo. O benefício poderá ser sacado aí nos bancos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, em três prestações mensais. Então, vamos ficar atentos aí. Assim que sair mais informações sobre a data certinha, sobre como sacar e o dia de sacar, eu trago aqui para vocês. Então, se inscrevam aqui no canal, passem esse vídeo adiante para levar informação nesse momento tão difícil. E muito obrigado!